Bom, eu tô aqui no trecho aqui da BR-290, que liga a borda da mata até Inconfidentes. E esses pneus aqui, ó, tá vendo esses pneus? Pra sinalizar os buracos. Já encontrei quatro pessoas hoje que perderam duas rodas cada carro, tá vendo? Olha lá, pneu lá, ó. Aí, ó, pessoal, o que eu falei aí do pneu, ó. Olha o tamanho da cratera, vê se eu tô de brincadeira, se eu tô fazendo sensacionalismo, vê se é demais, se é exagero, meu. Olha o tamanho, olha o tamanho do buraco. Eu já perdi duas rodas aqui, ó. Olha o tamanho do buraco. Esse buraco aqui deve ter uns dois metros. Olha o tamanho do buraco. Coloquei esse pneu aqui, ó. O pessoal vem lá da reta, tem a curva ali, é do radar. Saindo da curva, esses dois buracão gigantesco aqui, ó. Olha o pessoal onde tá passando aqui, ó. Olha aí, ó, o buraco se formando aqui. Olha aí, ó, a palhaçada que tá. Chega de prejuízo. Não dá mais, não dá mais. Essa aqui é a marca de carro que eu acabei de ajudar, ó. Tava parado aqui, ó. Ajudei um carro aqui, parado aqui, ó. E aí? E o prejuízo fica pra quem? Olha aí o prejuízo aí, ó. Da roda aí, ó. E aí?